Fala galera, beleza? Hoje eu quero montar com vocês um checklist pra você organizar sua bolsa, sua mochila pra ir pro foot. Às vezes você tá no trampo, você tá na escola, tá na faculdade, vai direto pro foot. Ou às vezes você tá até em casa e quer deixar tudo organizadinho pra depois pegar as coisas e vestir e ir pro foot. Então vamos lá. Vamos começar pelo item 1. O do item 1 até o item 4 são itens mais básicos, essenciais, que não dá pra não levar. A partir do item 5 pra frente, aí já vira mais um acessório, uma coisa estética, se meter aquela mala. Então vamos embora. O primeiro item, que não dá pra esquecer, é a chuteira. Então já pega a chuteira, pega lá no armário a chuteira. A minha já tem uma bolsinha, se a sua tiver é também legal. Senão você pode comprar aquela bolsinha, aquele porta chuteira, né? Você coloca a chuteira e leva separado da bolsa. Então a chuteira tá separada aqui, vou colocar aqui do lado. Esse gajo tanhou tudo. O segundo item é o shorts. Muitas vezes a galera esquece de levar o short na bolsa, chega lá pra jogar, tá de calçadinhos do trampo, da faculdade, da escola, sei lá. Então coloca o shorts na bolsa, não dá pra esquecer. Dá aquela dobradinha, né? Pra não ficar tudo engrovinhado. Colocou aqui, já era. O shorts tá na bolsa. Terceiro item, meia. Ou meião tradicional. No caso eu uso a meia, cano médio. Usa uma meia cano médio aqui, aquela meia tradicional cano médio. Não é aquela longa, nem a curtinha. Tá na bolsa também. Pra quem usa meia tradicional, aquele meião, tem o meião também. Aí vai do seu gosto, não esquece de colocar na bolsa. Fechou. O quarto item é a camisa de jogo. Às vezes você vai na quadra e tem o colete, fornece o colete, mas às vezes sua turma tem o uniforme próprio, a camisa própria. Que é o caso da meia turma, a gente tem uma camisa própria, uma no modelo do Borussia e uma no modelo do Master City. Então a gente leva as duas camisas pra facilitar na hora de formar o time e ir pra pelada. Então coloca as duas camisas na bolsa também, pra já não esquecer. O próximo item, o número 5, é a garrafinha. Então uma garrafa ali pra você colocar uma água, às vezes colocar algum suplemento, enfim. Então não esquece de levar a garrafinha também, que é legal, como um acessório pro food. Colocou a garrafinha na bolsa, já era. Próximo item, item 6, é aquela toalhinha. Se você quer acabar o jogo, já dá aquela enxugada no suor, eu acho legal que às vezes você dá aquela enxugada no suor, já senta lá, troca uma ideia e depois vai pro banho, mas a toalhinha já te ajuda bastante. Sétimo item, eu já tenho até um vídeo aqui no canal, que eu já falei, vou deixar até no card aqui na descrição, é a munhequeira. A munhequeira, eu costumo utilizar pra limpar o suor durante o jogo. Então tá no jogo lá, limpa o suor, eu acho massa, eu acho que resolve. Então tem um vídeo que eu falei disso, inclusive é um vídeo que eu falo porque o Felipe Melo usa a munhequeira também, então vai pra bolsa, que é massa usar e te ajuda bastante. Se essas dicas estiverem te ajudando, esse passo a passo estiver te ajudando, dá aquele chute no like e se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer e melhorar a nossa comunidade. Fechou? Então vamos lá. Vamos pro oitavo item agora, que é um adesivo que você coloca no nariz pra ajudar a melhorar a sua respiração, abrir as vias nasais. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando dele também, depois se você quiser tá na descrição eu vou deixar um card aqui também pra você assistir. Então vamos colocar na bolsa também, porque é uma coisa que eu particularmente uso e gosto muito. Bora pra bolsa. Bora pra bolsa é foda, né? Tipo assim, vamos investir, vamos investir. O nono item, talvez não seja muito utilizável aqui no Brasil por conta do nosso clima, mas é uma calça de treino, uma calça pra frio, né, de treino. Cara, eu gosto demais dessa calça. É uma calça que ela fica meio que grudada no corpo assim e ela realmente esquenta, ela realmente esquenta. Eu comprei essa calça inclusive lá no estádio do Barcelona, foi muito legal. Só que é difícil usar aqui no Brasil, né? Se você quiser usar isso aqui vai ser mais pra ver ter uma mala ali e tal, antes do jogo, enfim. Quando a gente tá numa época de frio, eu coloco ela antes do jogo, porque eu tô frio, né, o corpo tá frio, chega até com agasalho e tudo, é normal isso. E antes do jogo você tira, antes de começar a jogar você tira e guarda na bolsa de volta. Então eu acho massa pra caramba, além de ter o estilo ali do visual, ela também esquenta e eu acho que vale a pena. Mas é acessório, essa parte aqui é acessório, não é uma coisa essencial, mas eu tô falando umas coisas legais de a gente colocar na bolsa e levar se a gente puder. Vamos pro próximo item agora e a calça vai pra bolsa. A última coisa agora tem a ver totalmente com o estilo visual. É aquela faixinha que a galera coloca. Galera sim, eu vejo muitos jogadores profissionais colocando. Também já fiz vídeo aqui do Soares, por que ele usa aquela faixa, depois vai lá pra ver, eu vou deixar o vídeo na descrição. É aquela faixinha, o Soares tem o motivo dele lá, que eu contei no vídeo, mas os jogadores que a gente vê usando aí, Gabigol, não sei se o Bruno Henrique já usou do Flamengo também, quem mais? Coloca aí nos comentários que vocês vão lembrar bastante o jogador que usa isso aqui. Eu acredito que os caras usam por visual e estética ali, o Neymar usa, enfim. Isso normalmente é usado por fisioterapeutas com o intuito de ajudar alguma lesão do jogador, né? Às vezes na perna, você já viu, na panturrilha, na coxa, mas os jogadores muitas vezes colocam por visual ali, eu acredito nisso. Então, se você quiser meter uma mala, meter uma marra no jogo, coloca a fitinha, a faixinha no pulso ali pra meter um visual. Será que eu falei que chama kinésio essa fitinha aí? Tá, em algum momento você falou. Kinésio? Agora esse último item aqui é um item que é do essencial, que é lá daqueles primeiros essenciais, mas tem galera aí que não curte muito tomar um banho depois do jogo, então eu coloquei aqui pra não esquecer, ó, desodorante, sabonete, coloca aquela toalha também, eu não coloquei aqui, mas tem aquela toalha. Enfim, não esquece de colocar porque acabou o jogo, você vai precisar tomar o banho e vai ter esquecido o sabonete, o shampoo e a outra troca de roupa também, né? Ou a mesma que você tava antes, não sei. E ó, eu tô curioso pra saber quais desses itens você mais curtiu, que não usava antes, que não levava pro foot antes e vai passar a levar, então deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual item você mais curtiu, beleza? E também vou te pedir pra você me seguir lá no Instagram, tô começando a postar conteúdo lá, tentando postar todo dia alguma coisa, pra ajudar aí, dica, mentalidade pro foot, enfim. Segue lá, manda um direct também, vai ser mó legal responder, trocar uma ideia, fechou? A gente se vê por lá também. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar aquele chute no like, se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado e falou!